Parabéns Felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina Josefa Uma salva de palmas Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina Josefa Uma salva de palmas Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Uma salva de palmas Muitos anos de vida Obrigado.